Fala galera, beleza? Aqui é o professor Thiago, professor de matemática do curso JVE. Venho hoje aqui comentar com vocês sobre a prova da PM, a parte de matemática. Em relação ao ano anterior, venho super tranquila. Vou resolver com vocês três questões. Vamos comigo! A primeira questão, ele fala o seguinte. João precisa pintar um total de 48 ripas de madeira. Na sexta-feira ele pintou 3 oitavos desse total. Galera, que total? Do 48. Então vai ficar sexta-feira 3 oitavos vezes 48. Lembre-se da dica, né? Essa palavra desse, essa preposição de, sempre significa vezes. Então vai ficar 3 oitavos vezes 48. Fazendo a continha na sexta-feira, vai ficar 48 dividido por 8, 6, vezes 3. Resposta, na sexta-feira vai ter 18. Mas ele continua. Ele fala que no sábado, pintou, muito cuidado, 3 quintos do restante. Se é 3 quintos do restante, então vai ser 3 quintos de 30. Lembre-se, na sexta já foram 18. No início era 48, bastava você fazer 48 menos 18, 30. Então de novo, no sábado, 3 quintos de 30. 30 dividido por 5, 6, vezes 3, 18. Beleza! Sexta-feira 18, sábado 18. Ele quer saber agora o seguinte. Em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo, sexta-feira foram 18, no sábado foram 18, o restante só pode ser domingo. Domingo, então, foram 12. Pergunta, em relação ao número total, a fração do domingo que representa o total é? Galera, basta a gente fazer 12 dividido por 36. Simplifica, hein? 12 por 36, a gente vai chegar em 1 quarto, que é a alternativa A. Bem tranquila essa questão. Vamos para a próxima questão. Nessa questão ele fala, uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Ele te dá o total. Parte desses veículos são movidos somente a etanol e os demais são movidos somente a gasolina. A razão, lembre-se, falou de razão, falou de fração. A razão do número de veículos somente a etanol para o número de veículos somente de gasolina é de 5 para 7. O número de veículos dessa frota movido somente a gasolina é? Galera, a questão clássica da prova. Ele te deu o total. Ele te deu a razão. Para resolver, basta você pegar o total e dividir pela soma da fração. Repara comigo. 5 mais 7, 12. Basta você dividir 36 por 12. Resposta, 3. Tiago, o que eu faço com esse 3? Agora você multiplica por aquilo que você quer saber. Quer saber gasolina? Multiplica por 7. 3 vezes 7, 21. Alternativa 6. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Nessa próxima questão, ele fala. O gráfico mostra algumas informações sobre o número de unidades vendidas do produto A em 5 dias de uma determinada semana. Repare no gráfico. Segunda-feira vai até 30. Terça-feira vai até 25. Quarta-feira vai até 20. Quinta-feira, que ele quer saber, vai até uma certa altura. Repara nessa altura, hein? Sexta-feira vai até 40. E ele pergunta. Sabendo que nesses 5 dias foram vendidas em média, já saiba que é questão de média aritmética. 30 unidades por dia. Então, o número de unidades vendidas na quinta-feira foi... Galera, essa questão você nem precisava resolver a conta sobre a média. Bastava você olhar para o gráfico. Repare comigo que na sexta-feira vai até 40. E na quinta vai abaixo do 40. Se você olhar para a segunda-feira, ele sobe até o 30. O nosso X, ele está acima do 30. Ou seja, quinta-feira tem que estar entre 30 e 40. A única alternativa entre 30 e 40 é a letra B, 35. Bastava você olhar para o gráfico. E somente isso. Bem-vindo ao canal JVE Concursos. Sou José Vicente, professor de português. E vou comentar a prova da PM de São Paulo, realizada no dia 24 de novembro. As questões de português não fugiram do padrão GUNESP. Textos de fácil leitura e compreensão. Foram cobrados habituais assuntos gramaticais. As questões de vocabulário, sinônimos e antônimos, foram as que apresentaram mais dificuldades por cobrarem alguns vocábulos de pouco uso. O tempo não permite comentar todas as questões. Vou comentar algumas. Vamos à primeira pergunta. À vista da manifestação do narrador acerca de seu ideal, é correto identificar dele uma atitude? Um exercício de interpretação que também exige do aluno um conhecimento de vocabulário. Letra A. Coercitiva. Significa uma atitude de imposição. Uma alternativa incorreta, já que o autor não impõe uma ideia. Letra B. Exibicionista. Também falsa, porque o autor não se exibe. Letra C. Conformista. Também uma alternativa incorreta, porque o autor não se mostra conformista diante de uma situação. Letra D. Controversa. Também não. Letra E. Altruísta. Significa que busca ajudar as pessoas. Sim, porque o desejo do autor com a criação de uma história engraçada é mudar estados de espírito, levando alegria e despertando bons sentimentos nas pessoas. Vamos à segunda pergunta. Letra D. Aos poucos significa gradativamente e, por acaso, casualmente. Vamos à próxima pergunta. Alternativa que substitui o trecho destacado na passagem. Então, a contar-se para a cozinheira e telefonar-se para duas ou três amigas para contar histórias. Preservando a coerência de acordo com a norma padrão de regência verbal e de crase F. Sempre que aparecer no enunciado de uma pergunta a expressão norma padrão, há uma cobrança gramatical. Em crase, há um macete muito interessante e que ajuda muito o candidato. Observem que nas alternativas, sempre depois do verbo, aparece a cozinheira. Então, vamos trocar a cozinheira por o cozinheiro. Ao trocarmos a cozinheira por o cozinheiro, se aparecer o ao, haverá crase. Se não, não. Revelasse a cozinheira. Revelasse ao cozinheiro. Deveria haver crase. Expusesse a cozinheira. Expusesse ao cozinheiro. Também deveria haver crase. Relatasse à cozinheira. Relatasse ao cozinheiro. Observe que apareceu o ao, antes de cozinheiro. Então, crase, antes de cozinheira. E contatasse com, observe, não é o verbo contar, é contatasse. Contatasse com. Portanto, a resposta certa é a letra C. Relatasse ao cozinheiro. Não apareceu a crase. Expusesse ao cozinheiro e telefonasse a duas. Observe que o A está no singular, seguido de duas no plural. Quando isso ocorre, não ocorre crase. Vamos à próxima pergunta. Na passagem. Aquela moça que está naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse. Os termos destacados introduzem sequências com o sentido respectivamente deles. É uma questão que cobra do aluno conhecimento de conjunções, que são palavras que ligam orações, estabelecendo entre elas uma relação. Quando? É uma conjunção que geralmente indica tempo. E o que, quando costuma vir antecedido da expressão tanto, costuma indicar consequência. Se você voltar ao trecho, risse tanto e consequentemente chegasse a chorar e dissesse, você vai perceber claramente a ideia de consequência. Portanto, a resposta certa é a letra A. Espero que minha história seja tão engraçada que, empregando os verbos e os pronomes de acordo com a norma padrão, mais um exercício que cobra do aluno conhecimento gramatical. Vamos nos deter ao final das alternativas para analisarmos o emprego dos pronomes. Alternativa A, quando lerem, ela. Você sabe que ela é um pronome que funciona como sujeito e não como complemento de um verbo. Para ficar correta a letra A, verificar quando a lerem. Letra B, ao ler-lhe. Lhe é um pronome que completa um verbo que exige preposição. E o verbo ler não exige ler uma história. Ler minha história. Letra C, tendo lido-a. O pronome empregado está correto, só que a sua colocação está incorreta. Por quê? Porque não se coloca pronome depois de um verbo no particípio. Isto é, terminado em A do ou I do. A resposta certa é a letra D, ao lê-la. Ler, como já foi falado, é um verbo que não exige preposição. Quando não exige preposição, usamos os pronomes O, A, os, As. Por que lá? Porque quando o verbo tem lerem R, tiramos o R e colocamos lá. A letra E, o pronome foi usado corretamente, também foi colocado devidamente, porém, existe um erro de correlação verbal. Eles rissem quando a ler? Não. Eles rissem quando a lessem. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. Não pode haver pleno usufruo da cidadania se trabalhamos e dormimos sob o signo do medo. Preservando o sentido original e com os verbos corretamente conjugados, vamos nos prender apenas à preservação do sentido original. A conjunção C indica condição. A única alternativa que apresenta uma conjunção que também indica condição é a letra C. Caso trabalhemos e dormamos. E aqui vai um lembrete. Algumas pessoas, equivocadamente, costumam usar se caso tiver tempo, uma construção errada, já que se e caso são duas conjunções que indicam a mesma ideia. O certo é se tiver tempo ou caso tenha tempo. Vamos à última pergunta. Assinale a alternativa redigida de acordo com a nova padrão de concordância. Concordância verbal. Letra A. Várias formas de medo radicalizam-se no inconsciente. O sujeito da oração é Várias formas de medo. O verbo não concorda com medo. Concorda com a primeira palavra. Várias formas radicalizam-se. Letra B. Constrói-se modelos de convivência. Costumo dizer aos meus alunos que quando um verbo aparece acompanhado do C, se ele não pedir preposição, ele vai concordar com a palavra que vem depois do C. Constrói-se modelos. Modelos são construídos. Portanto, a resposta certa é a letra B. Letra C. Não haverão homens. Também falo aos meus alunos que na maioria das vezes, quando a questão é de concordância e aparece o verbo haver, escolha aquela em que ele aparecer no singular. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e fica no singular. Letra D. Verbo mais do pronome ser. Quando estiver acompanhado de uma preposição, exigência do verbo vai ficar no singular. Letra E. São necessários construir modelos. Observe que o sujeito do verbo é uma oração. Construir modelo de convivência. Então, diz a regra que quando o sujeito for representado por uma oração, vai ficar no singular. É necessário construir modelo. Confira seus resultados pelo gabarito provisório elaborado por nossa equipe de professores. Espero que você tenha acertado as questões comentadas e todas as outras ações. Desejo que você realize seu sonho, ingressar na Polícia Militar de São Paulo. São centenas de aprovados em nossos cursos presenciais. Em janeiro de 2020, estaremos lançando o nosso curso para PM de São Paulo online. Queremos proporcionar online a mesma qualidade do presencial com a mesma excelência em aprovação. Inscreva-se em nosso canal e acompanhe-nos. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho